MÚSICA Saudações queridos e queridas, está no ar mais um Hinomaru, o programa feito de fãs para fãs, falando de tudo sobre o futebol japonês. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo da JFA. Você está na companhia de Elias Falas na apresentação, o gordinho alegria, não tão alegria, né, no programa de hoje, e comentários dele, o mito, o big rafuna que fez falta nos últimos jogos, para você ver o nível que está o negócio, hein, Mr. Thiago Henrique Cruz, o professor linguiça do Brasil. Tudo bem com você, Thiagão? Fala Elias, bom dia, boa tarde aí, galera. Realmente, né, o Japão decepcionando mais uma vez, principalmente com o jogo contra o Brasil, e com uma vitória magra sobre o Jamaica, fecha mais um ciclo de amistosos de 2014 da JFA. É, isso aí. Antes de eu começar o programa aqui, eu quero pedir desculpa a vocês, ouvintes, que peguei uma gripe daquelas praba de derrubar o caboclo mesmo. Tô aqui congestionado, má falando, né, mas só digo uma coisa, tô melhor que a seleção japonesa, então não se preocupe. Abrindo o programa de hoje aqui, Thiagão, vamos falar aqui pro pessoal do primeiro amistoso, que aconteceu no dia 10 de outubro, com boas notícias, né, a seleção japonesa enfrentou a Jamaica, fez o mínimo, né, jogou bem o primeiro tempo, mas as chances que teve de fazer gol, acabaram dando muito certo, até porque o goleiro da Jamaica, o Thompson, né, resolveu fechar o gol de uma maneira que, minha nossa senhora, né, mas o Japão acabou vencendo por 1x0, o jogo que aconteceu na cidade de Nigata, com um gol, na verdade, um gol contra, né, Thiagão? O Thiagão vai explicar pra você direitinho o que rolou na partida do dia 10. Muito bem, Elias, o time que iniciou a partida contra a Jamaica foi, particularmente, o nosso time principal, com pequenas mudanças, né, já que a seleção japonesa mudou, né, bastante, em aspas, né, com algumas novidades dos jogos anteriores, contra a Venezuela e o Uruguai, e o time entrou o seguinte, com a Nishikawa no gol, Moishigi e Shiotani na zaga, com o Nagatomo e com o Gotoku Sakai como nossos laterais, no meio de campo e no meio como volante, o Hossogai, né, um pouco mais pra frente, Kagawa e Shibazaki, e fazendo uma linha de três, né, entramos com o Honda, o Kazaki no meio como nosso central avante, e o Muto, né, na lateral esquerda. O jogo foi simplesmente o contrário do que a gente viu hoje contra o Brasil, né, só deu o Japão o jogo inteiro, pressionando o time do Japão muito mais rápido, muito mais constante, e também, tecnicamente superior ao time da Jamaica, que é um time limitado, né, porque é uma seleção menor, mas, é, esbarramos apenas em um problema, né, tivemos bolas da trave, chutes de Honda, alguma chegada de tentativas de toque de Kagawa, Shibazaki, o próprio Muto, né, e, só que infelizmente a gente parou, né, na defesa do time da Jamaica, que tem um goleiro sensacional, né, esse Thompson, o que eu achei mais engraçado é que é um goleiro, se não me engano, tá sem time ainda, né, e, e é um goleiro espetacular, cara, só defendeu bolas ali no Japão, inacreditáveis, quando você achava que ia gol, o cara ia falar e pulava, ele tem uma ótima envergadura, ele tava um goleiro sensacional mesmo, mas, né, o Japão acabou conseguindo abrir o seu placar com o gol contra, né, do zagueiro, do zagueiro da Jamaica, e o resto do, e assim, né, meio que seguiu o jogo inteiro, né, o Japão tentando criar mais, o meio de campo do Japão, ainda não, mesmo com o Kagawa, não era um meio de campo com várias, com um repertório muito grande de jogadas, mas o time foi superior ao jogo inteiro, conseguiu essa vitória magra, por um gol contra, né, e o placar final foi esse 1x0 mesmo, e até, com o final desse jogo, eu pensei que, que quando fosse enfrentar a seleção japonesa, a gente ia ter um plus, né, porque o time já tinha jogado um pouco, já tava se intrusando um pouco mais, e se mantesse essa base do jogo contra a Jamaica, que era uma boa base, tirando o goleiro indicar o que era o goleiro reserva, o time teoricamente poderia expandir melhor, e simplesmente melhorar aquilo que falta, que era acertar o chute ao gol, mas, né, acabou não sendo exatamente isso que aconteceu, Elias. É, isso aí, Tiago, só complementando a tua informação, o goleiro Ryan Thompson já está jogando, né, já tem o clube, ele joga no Tampa Bay Road, lá nos Estados Unidos, mas é como se fosse a segunda divisão, lá do campeonato americano, né, mas pelo menos já tá com o empreguinho garantido aí, Ah, que bom. Pro ano de 2014. Que bom, que bom. É, isso aí. Agora, pessoal, vamos para a parte triste do programa. É, mais uma vez o Japão enfrenta a seleção brasileira, e é degolado, trucidado, massacrado, esquartejado, e todos esses adjetivos aí negativos, né, a seleção japonesa até que fez um bom primeiro tempo, não se sabe porquê o Aguirre entrou com um time misto, né, colocando estrelas como o Honda, como o Nagatomo, como o Kakitani, e o próprio Muto no banco de reservas, não se sabe porquê, deveria ter feito isso contra a Jamaica, né, mas acabou optando aí por entrar com um time misto, e deu no que deu, né, quando os jogadores entraram em campo pra tentar resolver alguma coisa, já tava, o Brasil já tinha dominado o jogo, já tinha feito praticamente 3x0, e a coisa ficou feia, né, só lembrando que o Kagawa não jogou essa partida, porque teve uma lesão, né, ele teve uma concussão cerebral séria aí, nos últimos meses, e parece que no jogo contra a Jamaica, após o término da partida, ele sentiu de novo, né, e não pôde jogar. Agora eu vou deixar pro Tiagão, ele que tá com uma vontade de falar desse jogo, vou deixar o Tiagão desabafar aí, e depois vai o meu desabafo, Tiagão. Muito bem, Elias, complementando a sua informação sobre o Tiagão de Kagawa, o Kagawa já tinha recebido, já tinha pegado uma lesão séria, depois de uma entrada no jogo ainda, com o Manchester United, né, e ele saiu logo no, se não me engano, uns 20, uns 5 meses do primeiro tempo daquele jogo, no Manchester ainda, por causa que ele levou uma entrada muito forte de um zagueiro do time lá, que eu não recordo agora o nome do time, e acabou batendo forte a cabeça, e isso, né, gerou esse pequeno probleminha, né, esse pequeno incômodo, né, tanto que quando o Kagawa foi já para o Borussia Dortmund, já foi em tratamento para resolver isso, e como o time da Jamaica era um time muito caceteiro, um time pouca técnica, então um time que batia muito, o Kagawa recebeu algumas entradas, né, e em uma delas, não me recordo se foi alguma falta do tipo, o Kagawa começou a reclamar, no final do segundo tempo, de um pouco de tontura e dores de cabeça, e um diagnóstico um pouco mais completo, foi diagnosticado que ele voltou a ter esse problema, que não chega a ser um ferimento muito grande na cabeça, mas é algo que tem que ser tratado, para que isso não danifique a vida, como a carreira de jogador do Kagawa, com dor de cabeça, etc. Bem, o jogo contra a seleção brasileira, foi um caos, é um time misto, logo que eu não acordei de manhã para assistir o jogo, eu já achei muito estranho, quando eu vi a escalação, eu vi a escalação... É, a guerra! Pois é, o Thiago Bom Tempo colocou no grupo do futebol nipão a escalação, eu já achei meio esquisito, o Japão entrou com Kawashima no gol, a zaga Morishigi e Shiotane, a mesma zaga do último jogo, aí nós entramos com o Ota e o Gotoku Sakai, como nossos laterais, Tagushi, como nosso volante, Morioka e Shibazaki. E na frente, novamente, nosso grupinho de três ali, nós temos ali o Kobayashi, o Kazaki e o Tanaka. É o Tanaka que jogou como volante, jogos atrás, meio no lugar do Kagawa, um pouco mais para trás, e agora foi colocado como um falso atacante ali na ponta esquerda, que é originalmente onde joga o Muto, né? Viu o Thiagão? Hum. E o Junya Tanaka, que foi uma grata surpresa aí nos últimos jogos da seleção japonesa, né? Tem jogado bem, foi importante até na partida de hoje, na medida do possível, né? Com certeza, pra mim, pra mim, eu fui o melhor jogador em campo da seleção japonesa, tá? O Shibazaki, que andou jogando muito bem nos últimos jogos, foi até eleito o melhor jogador a partir de algumas partidas pelo blog do Thiago Bontempo, eu achei que não jogou tão bem, né? Nesse jogo, o Shibazaki foi um pouco mais omisso. O Japão começou bem o jogo, começou atacando, né? Foi uma coisa que todo mundo, pô, o Japão, né? É ofensivo contra o Brasil, tal, 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 pô, legal. Mas pouco depois, o Brasil começou a... O Brasil tem um esquema de jogo muito engraçado. Você pensa que o Brasil tá jogando lentamente. E quando o time brasileiro ali, com o Gil, Elias, Luiz e Gustavo, pegavam uma bola do Japão, né? Recuperavam a bola. A ligação entre o meio de campo e o ataque é tão rápido que as áreas do Japão ficavam literalmente estáticas, né? E uma coisa que eu achei muito interessante nesse jogo é que a seleção brasileira fazia inversões de jogadores. Então uma hora tava o Neymar com um pouco mais pra trás e o Tardelli como centroavante de ofício. Depois começou a mudar isso. O Tardelli voltou um pouco mais pra trás e o Neymar começou a ser um centroavante e toda hora o Tardelli conseguia deixar o Neymar livre pra finalizar, pra cruzar, pra tentar algum toque, alguma coisa assim. E não demorou muito pra que em uma jogada entre o Tardelli e o Neymar, o Neymar acabou deburando o goleiro e o Chiotani junto. E... Perdão, o Chiotani não. O primeiro gol foi ainda... O erro de marcação foi do Sakai ainda que deu condições de jogo pro Neymar. e o Neymar acabou fazendo... Acabou fazendo o primeiro gol. O time do Japão, por mais que tenha jogado aqui sinistro, jogou até muito bem no primeiro tempo, né? Teve uma pequena chance ali com o Kobayashi e tal, mas o jogo... O primeiro tempo inteiro foi do Brasil, o Japão apenas se... Se defendendo. Voltamos pro segundo tempo com o placar de 1x0. E com o Honda entrando como... Como o nosso... Como o nosso novo jogador em campo. Mas é... Não demorou muito pro Japão começar a fazer os mesmos erros de sempre. A zaga não acertou. O Chiotani, pra mim, jogou... Na minha opinião, jogou muito mal esse jogo. Várias bolas foram nas costas dele e ele não estava marcando quem deveria estar marcando. Então, o Oscar estava livre. O Tardelli parecia livre. O Neymar parecia livre. Sobre Felipe Coutinho, que entrou depois. O próprio Robinho. E o Aguirre não fez nada contra isso. E o Brasil foi abrindo dois, três, quatro. Todos com gols do Neymar. Ou jogadas que originalizou o dele. E acabamos levando essa sacolada do Brasil. Lembrando que... Que mesmo que o Japão tenha feito algumas modificações no time, né? A própria entrada do Ron no lugar do Morioca. O Hosogai entrando no lugar do Tanaka, que é, pra mim, um dos melhores jogadores em campo. Já que o próprio Tanaka conseguiu fazer alguns lançamentos. Arriscou uma ou outra vez pro gol. Mas, mesmo assim, não pôde fazer nada. Completando o time do Japão que entrou no campo depois do segundo tempo. O Kakitana entrou no lugar do Okazaki. Aos 108 minutos. O Shibazaki saiu pra entrada do Suzuki. Que não pôde fazer muita coisa. E o Muto, um pouco antes, entrou no lugar do Kobayashi. Fazendo agora o lado direito. Então mudou muito o esquema tático do Japão nessa última metade do segundo tempo. Sem nenhuma conclusão a gol, praticamente. O time com poucas jogadas de gol. Com poucas possibilidades de chegar à frente do time. A seleção brasileira, como disse, dominando completamente o jogo desde o início. E o final da partida foi literalmente esses 4x0. Poderia ter sido mais. Mas acabou sendo literalmente isso mesmo, Elias. Fomos atropelados por erros bobos da zaga. Por deficiências do próprio time. E pra completar a informação. Uma frase geniosa que eu ouvi nessa transmissão de hoje. Da seleção brasileira desse jogo. Foi a frase do Casagrande. Quando o Galvão começou até a falar que o Brasil tinha que... Levar muito em consideração que o Japão estava sendo reformulado. Não eram jogadores, teoricamente, ou jogadores oficiais que estavam todos os jogos. Eram jogadores novos que estavam entrando na seleção japonesa. E o Casagrande simplesmente falou o seguinte. Olha, eu acho que simplesmente o problema é deles. Se eles estão com o time em reformulação. Se o time não é bom hoje em dia. É problema deles. E o Brasil tem que jogar o jogo dele. E foi o que o Brasil fez. Jogou o jogo dele. O Japão não conseguiu se organizar em nenhum momento do jogo. E foi atropelado ali as falas. É isso aí, Tiagão. Você e o Casagrande falaram bonitos. Mas aqui vai um alerta. Principalmente pros nossos colegas de imprensa de rádio. Que olha. Ficar fazendo piadinha com o japonês. É triste, hein galera. Então, principalmente de uma rádio. Não, eu não vou citar o nome de rádio. Porque é capaz de dar encrenca ainda. Mas ó. Vocês que estão ouvindo a gente. Que sabem que fizeram essas piadinhas idiotas. Tamo em 2014. É difícil, né galera. Vamos acordar, né. Vamos parar de criancice. Então aí vai minha bronca para as rádios brasileiras. Que pelo amor de Deus, né. Que profissionalismo é esse. Tudo bem nós, né. Que fazemos o podcast aqui. É um pouco mais zoeiro. Um pouco mais descontraído. Mas poxa. Vamos acordar, né pessoal. Pelo amor de Deus. Tem gente que se ofende. Tem gente que não gosta. Fala isso pro pessoal da colônia japonesa. Pra vocês verem. Não vão gostar. Fica aí meu recadinho, né. Pois é. E é triste esse tipo de coisa acontecendo. Por causa que o futebol é tão diversificado, né. Temos ligas profissionais no mundo inteiro praticamente. E cada seleção, cada país tem sua limitação. E assim como o brasileiro não gosta de ser piada no exterior. Que coisa que nós somos em muitos aspectos. Tirando o futebol. Que é uma das coisas menos importantes que a gente tem. Que acho que o Brasil deveria ter outras coisas mais importantes que o futebol, né. Saúde é a primeira delas. E como nós brasileiros não gostamos de ser piada lá fora. Então também é muito ridículo também. A gente fazendo piada de outros países. De outras nações em relação ao futebol. Eu acho que se nós brasileiros queremos fazer piada de alguma coisa de alguma coisa de fora. Vamos fazer só uma coisa séria. Saúde, educação, política. Não só o futebol. Que são as coisas mais supérfluas que nós temos. Toma. Toma. Bem tomado. Mas enfim. Voltando aqui aos compromissos. Falar aqui dos últimos compromissos da seleção japonesa no ano. Pessoal. Daqui a um mês. Exatamente um mês. Dia 14 de novembro. A seleção lá em Toyota, né. Em Haiti. Enfrenta a seleção de Honduras. Depois em 18 de novembro. Um dos jogos mais importantes do ano, né. Enfrenta a Austrália. Jogando lá em Osaka. Esse já é mistoso preparatório aí para a Copa da Ásia. Começa em janeiro, né. E encerrando o ano. Já. Já na Nova Zelândia, né. Que o Japão fará uma pequena pré-temporada ali na Nova Zelândia. Já que a Copa da Ásia lá na Austrália, né. Tiagão. Enfrentará a equipe da Coreia do Norte. Lá numa Clean Park na cidade de Napier. Nova Zelândia. E daí no dia, já no ano que vem, né. No dia 3 de janeiro. Primeiro amistoso aí. Também preparatório para a Copa da Ásia. Enfrenta a seleção do Bahrein. E depois. Os jogos da Copa da Ásia. O Japão já avisando aí. O torneio continental. Tiagão. Considerações finais aí. Pro programa de hoje. Bem, Elias. Os próximos dois jogos aí. Contra, né. Contra Honduras. E contra a seleção da Austrália. Serão aí, teoricamente. Os últimos. Acredito que os últimos jogos. Que o Aguirre pode fazer substituições malucas, né. Então, acho que já está na hora. O time já devia começar a se encorpar no jogo contra o Brasil. Não foi o que aconteceu. Então, eu estou ansioso. Até um pouco preocupado. Para ver como vai ser a próxima convocação da seleção. Quem é que vai mudar. Quem é que vai sair. Tem alguns que realmente já percebem. Se que já são jogadores. Que o Aguirre já está dando um pouco mais de chance, né. O Tokusaka, o Muto, o Shibazaki. E o próprio Júlio Tanaka. E eu espero apenas que o jogo contra o Honduras. O Brasil se imponha. Porque é um jogo que quer que é para se impor mesmo. Que é uma seleção de um nível um pouco mais baixo que o nosso. E, para mim, o jogo contra a Austrália vai ser a grande festa aí. Que é um time que eu sei que você gosta bastante. Ele é um jogo que a gente assiste, né. Dá risada. Torce por todo mundo. Pelo Cahill. Espero que esteja o Kennedy lá na seleção. Mas é difícil. Pelos outros jogadores da extensão da Austrália. Então, é mais uma festa para a gente. Que a gente se diverte vendo o jogo. E, ao mesmo tempo, eu espero que o Japão também jogue de igual para igual com o time da Austrália. Que é um time muito perigoso em muitos aspectos. E vamos esperar para ver como que o Japão chega nessa reta final. De 2014. Para te avisar já essa preparação final para a Copa da Ásia. E vamos ver o que acontece aí em 2015 na Copa da Ásia com a seleção japonesa, Elias. É, isso aí, Tiagão. Só lembrando que, fazendo uma pequena linha do tempo aqui. Nos últimos quatro anos, a seleção japonesa, né. A seleção japonesa, em 2010, perdeu seis partidas. Aí, em 2011, perdeu apenas um jogo, né. Aquele jogo contra a Coreia do Norte, lá em Pyongyang. Em 2012, perdeu dois jogos. Também foi, inclusive, para o Brasil, né. Naquele amistoso que, inclusive, também foi 4x0. E, ano passado, perdeu oito jogos. E, até agora, o Japão, este ano, perdeu quatro partidas. É, isso aí. E eu vou, mais uma vez, pedir desculpa aqui para o pessoal. Porque, realmente, olha. Olha, não estou muito bem de saúde. Mas, como eu te falei, estou melhor que a seleção japonesa, né. Poderia ser um pouquinho pior. Mas, aqui... É bom pedir desculpa, né. Que pense, ah, o que é que esse cara está falando com essa voz entubida aí? O que é que ele está falando morrendo aí? Não, não se preocupe. E, ó. Estou melhor que o Shotani, né. Então, isso aí... Pois é. Fica bem, pacaramba. É, até tossir aqui. Isso aqui já é uma boa notícia. É a praga do Shotani. É, Shotani, Shotani. Uma praga mesmo é o Aguirre, né. Mas, enfim. Esse assunto... Esse assunto para o próximo programa. Pessoal, este foi o Hinomaru. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, né. Embora com mais notícias. Lembrando a vocês que voltaremos aí no comecinho da semana falando sobre a rodada da J-League. E também de tudo o que aconteceu na Yamazaki e na Bisco Cup. Que já temos aí jogos decisivos, né. A Copa que está no fim já. Hinomaru. Levando o melhor do futebol japonês pra você. Um abraço, galera. Valeu, galerinha. Abraço. Tchau, tchau. Boa semana. E aí Música 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 Música